To this phoenix that I can't contain Break away! Break away! E aí, gente? Tranquilo? É o seguinte, hoje eu estou aqui com o último episódio de Pokémon Então, gente, se vocês gostaram dessa série, não esquece de deixar o seu like aí Lembrando que tem uma playlist completa aí no card Então vai lá e assiste, que isso é muito, mas muito importante, tá bom? Gente, é o seguinte Aqui no card vai estar aparecendo o último episódio Juntamente com a playlist, como eu tinha dito E a gente conseguiu um aceso, né? Que o Gabriel... Na verdade, quem conseguiu foi o Gabriel E a gente fez uma troca justa, né? E ele deu o aceso pra gente, né? E aí a gente tem o aceso aqui E eu acabei dando uma modificada no meu aceso, né? O que que eu fiz? Eu peguei um negócio chamado Plate Dragon E dei a ele, né? E aí ele ficou com essa cor Badass E troquei os ataques dele ali naquele Movie Realine E coloquei level 100, né? Mas, Gabriel, hoje o que que eu quero fazer? Hoje eu quero fazer uma batalha entre o... É... De Alga O Giratina E o... Qual o nome do outro Pokémon lá, Gabriel? Pauke O Pauke Você pegou o Pauke aí? Você pegou o Pauke? Eu tenho, eu tenho, eu tenho o Pauke E aí, então, como eu já te dei o de Alga Eu vou te dar o Giratina agora Vem aqui Vem aqui Pera aí, que você viu eu sumi na sua frente Você sumiu? Aí o Gabriel tem esses problemas Não, não O Gabriel tem esses problemas, gente Sumi do nada Então, gente, a gente vai fazer essa batalha pra ver qual desses três é o mais forte Eu acho que vai ser o Arceus, né? Porque, assim, eu sou o melhor treinador Eu queria falar que sou eu, mas os Pokémon são os seus Então, eu estarei me ofendendo do mesmo jeito Então, não dá certo Assim, pra começar, meu querido, você já iria perder, né? Porque só de você ter entrado na batalha... Se eu perder, os seus Pokémons perdem Porque são os seus Mas o Pokémon vai estar na sua mão e a gente vai estar batalhando pra ver qual deles é mais forte Arceus e tudo mais, entendeu? Entendeu? Então, é isso, isso que conta Gabriel, cheio, cheio Porque você sabe que você vai perder Vem aqui, vem aqui Cadê tu? Tô aqui na casa Vou pegar o Giratina aqui Cadê o Giratina? Giratina E vou te dar ele Vem aqui, vou colocar ele aqui Ah, eu vou te dar um Pokémon muito bom É, vem ele Ele vai me dar outra tartaruga Quer ver, gente? Guarda ele com você Ah, não, né, né? Gosto do anão, né? Excluir Não! Você tá louco? Já foi, já foi Ah, não fez isso não Acabou a série, né, Gabriel? É brincadeira, velho Tá lá, tá lá Tá, Gabriel, então Na sua mão você só pode ter o Palkia O de Alga E o Giratina Então vai ser Então vai ser uma batalha de 3 vs 1, entendeu? Acabou com a minha estratégia aqui de roubar um bagulho aqui Alô? Então é difícil, né? Quando você é fraco, né, Gabriel? É difícil assim quando a pessoa é fraca Peraí que eu tô procurando Eu tô procurando o Palkia Tem que ter como eu procurar, tipo, de jeito mais fácil aqui no bagulho Porque eu tenho 30 mil Pokémon aqui Ah, você tem como colocar a letra, não? É, eu tenho 30 Pokémon com P, não tem muita coisa, não Você capturou um monte também, né, Fih? Pelo amor de Deus Eu nem capturei tudo Bravo, né? Eu não sou trouxa Não sou trouxa Mano, meu diálogo Meu, meu Meu arceus tá muito forte, Gabriel Eu coloquei uns ataques aqui Que eu vi nos comentários do último vídeo, né E também que você me deu uma dica, né Então Eu acho que eu vou te vencer Com esses Ataques, Gabriel Só falo isso O quê? Com o arceus? Aham O que é isso? Não, é porque É porque eu te ajudei a pôr uns ataques bons aí Por isso eu não sabia que você ia batalhar Isso aqui é só pra arrumar os ataques Ah Você não Ah, é verdade Eu não tinha te contado, né Não, não Só chega Vamos gravar lá É beleza Vamos lá Mão dos ataques Vem me molhar aqui Então, né, Gabriel Assim, tipo Não é humilhação, né A gente tá aqui testando os poderes dos nossos Pokémon Gabriel, eu tô perdido Não sei onde eu tô Você se perdeu? E eu perdi a localização do Minimap Eu não tenho mais Dá até perder mil, cara Eu acho que aqui pra cima dessa montanha Você tá perdido mesmo? Eu tô, mano Eu tô girando aqui que nem boroca Barra TP Gabriel Cheguei Achei o palco Ai Socorro Não, relaxa Deixa eu lutar com esse bicho pra ver se eu tô forte Toma É a mesma coisa de falar Nossa, Gabriel Batalha Você é um cara forte Bandir, bandir Eu vou pegar onde eu tenho que ir pra roubar Não deu dano Não vale coisa não, né Qual o nome? É... O quê? Da... Da Poké Rio Poké Rio Não Da Revive, etc Não vale não, né Não, não vale não Por quê? Ah, tá Porque eu tenho muito de Revive aqui Ah, então você quer roubar Ixi, Gabriel Nossa, Deus nem tá dando nesse bicho aqui direito É porque você é ruim Peraí, o que você quer dizer com isso, hein Não, eu quero dizer que porque tipo Ele é um Pokémon tipo fogo Que tá você tentando dar um ataque tipo Sei lá, dragão nele Tenta aí Não tem ataque tipo dragão no meu Pokémon É, ele também é um Pokémon boss, né É complicado E também não tem ataque tipo dragão no meu Pokémon Não tem ataque dragão, não? Não Sérião? Aqui, ó Ó Ahn... States Ele tem aqui, ó Ele tem um Earth Power Hyper Voice Recover e Gravity Ele tá com esses ataques Ué, então bugou os ataques dele Eu tinha arrumado Já colocado um monte de ataques pra ele Já botado Outrage Vem aí Vem certinho Você tinha colocado o quê? Eu tinha colocado Outrage nele Tinha colocado Recover Eu não consigo clicar nele mais Bugou Ih, bugou Bugou Você colocou Outrage Essas coisas? Coloquei, ué É, bugou então Um bugou Por isso que eu vi que tava meio estranho É, por isso que não tá forte Tá bom Qual é, qual é Qual é Eu vou alterar o poder do meu Pokémon aqui, gente Não quero nem saber, viu Já voltei, rapidão Aê Já coloquei os ataques já, Gabriel Deixa eu ver se falta mais algum Não Coloquei tudo já, Gabriel Já vou colocar os meus aqui Pra ganhar de você Fica tranquilo Ah, sim Ah, sim Eu não queria dizer nada, não Assim o quê, Johnny? Assim o quê, Johnny? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui os meus moves, ó Gente, olha Eu coloquei esse, né Coloquei esse aqui também É mentira Eu não sei se o Gabriel lembra a combinação que ele tinha colocado Mas eu coloquei a mesma Aí eu coloquei esse, esse e esse Eu tirei o Recover Porque eu acho que não vale a pena o Recover não, galera Não, Recover comprado Você colocou o Hot, não foi? Aham Algum do tipo É, não é melhor que o Recover Ah, roubando Tá roubando, tá roubando, tá roubando Como é que você sabe? Como é que eu sei? Porque eu falei os ataques que eu coloquei Porque é bom E você falou e colocou Não lembro disso, não Não lembro Não, tá gravado Não, tá gravado Então não foi verdade Não, tá gravado Então não foi verdade Acabei de falar agora há pouco, uai Cala a boca, acabei Ninguém sabe Se você tá dizendo Se você tá dizendo Ah, mas você tá enrolando por quê? Tá enrolando por quê? Porque eu não quero perder Eu tô colocando ataque nos Pokémon Porque você não colocou Quando você me deu os Pokémon Só falou, vamos batalhar E pronto Ah, é verdade Tem essa também Altera aí, Gabriel Agora Tô alterando aqui Pra ganhar Obrigado E você segundo o meu Não, porque tá complicado É, de mim vai ser meio difícil Eu tenho um Pokémon Deus E você, tipo Eu espero que você não tenha feito O que eu acho que você fez Ah, não Eu buguei Da barra Da barra Da barra kill em mim Ou end battle Ou Gabriel Sei lá Porque o Pokémon me desafia Eu não consigo fazer a batalha Barra kill Gabriel Ih, não dá pra dar Barra kill em você não Dá barra end battle É, Gabriel Barra kill Peraí, calma Eu tenho que sair a batalha Barra Sai, bicho Vai ter uma tabugada Barra Não sai da batalha Peraí Barra Barra kill Aí foi Morri Mas era O cara Sai Sai Tinha um Pokémon Me desafiou E ficou a tela girando Enfrentamente girando Cadê tu? Tá aqui Oxe Aqui é onde? Cheguei com estilo Que susto Que susto O que você Tem que dizer com isso Tem que dizer nada Vai Caraca A mira tá Ótima Acertei Eu acertei Cala a boca Eu acertei Vou colocar a batalha Tu também Vai todo mundo Level 100 Vai Vai Acerte Já tô pronto Tô pronto Você colocou quem? O Pau Aqui ó Ai meu Deus Vamos começar com Ué Tipo dragão E metal Ok Ice beam então Eu vou usar Esse aqui Só sei pra dar certo Deu um pouquinho Não tanto Eu quero que tenha mais dano Ah Vou tocar esse aqui Boa Ai Nossa Eita Peste Nossa Toma já Johnny Ah Ficou waiting Tá bugado pra você? Ficou waiting infinito Pera aí Deixa eu ver se Ai foi Nossa Tudo bom Gabriel O que aconteceu? Olha o tamanho desse pokémon Velho Mano Imagina De normas né mano Esse pokémon aqui Ai Tem roxa Eu esqueci Ai ai Eu sei o que Ai Toma um ice beam Na cara Que eu sei Tipo dragão Que eu sei É dragão mano Não Já tá aqui errado Velho Toma Toma mais um ice beam Vai garra de dragão Vai garra de dragão Ai 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 Toma Johnny Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai eu dei ataque errado De novo Ferrou Não Não Uff 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 Deu certo Outra vez Então Ative na mãe velho Não tá andando essas boas Vem Pau aqui Pau que é o mais O cuckoo que tem Vem Pera aí Cadê Vou usar Esse aqui vai Toma Não Toma Johnny Nossa Que que deu Não gostei Rebaste Pera aí Que que deu Que buguei Buguei Como a gente tá no final Da servo Dá um time set Aqui também Meu Deus do céu Não não Eu quero revanche Dá um kill em mim Oxi Mas não é melhor de 3 Melhor de 3 Melhor de 3 Vai Vamos 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 O que 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 é isso Olha Johnny Aceito a derrota Como você foi capaz É perfeita Foi o seguinte Vamos 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 na batalha normal Vai Batalha normal Aceita Vai Vamos na Normal Deixa eu posicionar a câmera Vamos começar Com Toma Ai Toma 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 aí de novo Ó Ó Toma Não 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 Vai Mata logo Matei Vou usar esse aqui Vai Não Não deu dano Tá aqui Mais dá dano Não dá dano Não dá dano Vai Aceus Usa alguma coisa Erra 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 Por favor Tá wait pra você também Tá wait infinitamente É acho que eu bugou Tem que esperar Tem que esperar Tem que esperar Espera Espera É Gabriel Acho que eu bugou Hein mano É bugou 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 Tem que dar kill Barra kill Foi Funcionou Funcionou O seu foi aí Não Tô Tem que matar Eu também Barra kill Gabriel Pronto Volta aqui Volta aqui Mano Que merda Não gostei Tem que ser melhor de 3 Tomara que eu ganhe essa aqui Pronto Trapaceada Dá Poker Eu em mim Porque você sabe O teclado né É verdade Se o teclado brotar Tá um cocô Foi aí Foi vai Vai Desafio Aceita a batalha Ai meu Deus Vamos começar com Vai Conselou Claro né Nossa Eu nunca tinha visto O que foi 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 Tchau, tchau. Eu sou um anjo, eu sou um anjo, eu sou um anjo, eu fico na minha, mas quando pega no meu pé eu xingo mesmo, eu vou pra cima, que eu não soube, vai falar quem é verdade, anjo, 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 não, eu fico na minha, Nacal, você é um anjo e meu nome é Júlia, nossa, sério, porque seu nome era Gabriel, pô, se bugar a batalha, seu acesso tá com um tempinho de vida, você esqueceu de dar rira, só pode falar, ai meu Deus do céu, a batalha bugou de novo? Agora nem carrega o 8, não, não, tá carregando, espera, 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 eu tenho fé e perseverança que isso vai consertar, não consertou, acho que eu vou ter que resistir o mapa, Gabriel, eu vou ter que resistir o mapa. De, quer batalhar comigo? Você tá pronto pra perder, você tá pronto pra perder, Gabriel? É, não. Você tá de propósito? Não, eu caí. Ah, mano, qual é, mano? Eu tô entrando, eu tô entrando, mas eu, o Johnny. Oi. Tudo bom? Tudo, ai, eu rir. Tô brincando, tô brincando, tô entrando. A batalha é porque ia começar e você faz uma coisa dessa, Gabriel, isso não é coisa de uma batalha pokémon ferozmente forte. Oxe, não é culpa minha não, é culpa só mesmo. Gabriel, aqui, olha pra você, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Calma aí, tá carregando terreno. Aí, foi, o que que foi? Só pra você ter saído aí, ó, cartão vermelho pra você. Ixi, liga pra você não, aceita a batalha, vamos logo. Toma. 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 Toma também, ai. Ai, toma. Era meme, era meme, Johnny, era meme, não. Mata. Caraca, era meme, Johnny. É, toma, né, Gabriel. Aqui não tem coisa de meme, não. Cara, não tem, os caras não tem de meme, mano. Ah lá, ah lá, fica, fica usando hack aí. Não pode não, não, não é hack, é tipo coisa, tipo, forte, entendeu? Aí também não tem como bater a coça, né, se fica usando esse pokémon e zoar, aí, não tem como. Vou usar meu ataque, vou usar meu ataque poderoso. Esse pokémon é miserável de novo, gente. Ah! Não! O que que teve? Outbrage matou em um hit. Foi, você derrotou. Mano. Você me derrotou. Agora dá, dá kill em mim. Backill, Gabriel, pronto. Mano, ganhei. Vamos mais um, vamos mais um, que você é melhor de três. Ah, agora é a última, quem ganhar, ganhou. Um pokémon shine aqui, Gabriel. Caguei. Quero bater a ela pra você, quero ganhar de verdade. Bora. Porque você deve fazer um pokémon pra ficar bravo. Bora, vem. Vem. Vem o Master Ball ali. Não, agora é fazer a batalha épica. Vai, vai. Vai, vai, vai. Accepte, vai. Aceita. Você recebe esse pokémon daquele jeito. Vai. Tá pronto pra perder? Você colocou o pó aqui? Não. Mata. Mata, 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 mata. Boa, boa, boa. Pokémon mais forte, não. Vai. Você acha que eu sou besta, né? Se eu não tivesse sentido darado, você me matava. Pronto, agora é só. O que que é? Toma. Ô, Johnny. Oi. Tô deixando, tá? Ah, tá sim. Tá sim, tá sim. Eu acredito que você sabia. Tô deixando, tá? Aham. Então é. Por que que o ataque dá dano no começo e depois faz dar dano? Porque, sei lá, eu acho que o ataque que eu usei, deixa. Toma. Agora tá dano. Ferrou. Travou? Ah, é. Você tá sem coisa. Ele faz a dano depois de tempo. Você tá sem coisa? Isso, isso. Ai, salvação. Toma. 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 Acesso, campeão. Acesso, campeão. Ah, moleque. Segura, né, Gabriel? Segura. Não vou deixar de dar barra aqui. Eu vou matar você assim mesmo. Toma. Toma. Só me deixar de ser trouxa. Só me deixar de ser trouxa. Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo de Pokémon vai ficar por aqui. Na verdade, essa série também. Se vocês gostaram dessa série e querem mais Pokémon, deixa muito like. Lembrando que mais pra frente eu posso trazer Pokémon e o Gabriel não consegue me acertar. Olha aqui. Robô. Ah, essa ficou. Robô, 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 robô. Eu roubei. Me fala, me fala. Ah, não sei. Não, não, não. Aê, ganhei, galera. É isso aí. Acabou. Toma aqui, Gabriel. Presta esperar o céu. Como a série acabou, vou te dar um presente. Um abraço. Se for, eu não quero. Toma aqui, ó. Toma isso. Toma isso, toma isso, toma isso, toma isso, toma isso. Presente aí, o céu. Tinha mais de ter bom? Tinha ainda. Sobrou um. Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não! Não! Filha da mãe, você morre. Tocou mais de ter mal de um pássaro em mundo. Mas, gente, é o seguinte. Essa série vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que nesse último episódio, clica aí no card e tem uma playlist completa juntamente com o canal do Gabriel. Vai ser o primeiro link aí. Então, vai lá e se inscreve. Vai lá no último vídeo dele e comenta assim, vive pelo vídeo do Pokémon. Então é isso. Então, ó. A gente vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau! Um beijo, 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 um